salve salve galera do youtube bem vindos ao canal de onibala games bora fazer um vídeo aqui explicando um pouco sobre as habilidades da black phoenix e os modos de jogo que eu acho que ela seja útil né bom antes de mais nada mandar aquele salve aí para o joão firmino beleza vai chegando aí vai deixando seu like se você não for inscrito se inscreva bom habilidade da minha black phoenix aqui tá no 19 né ela não é não é um herói que eu estou usando no momento é o único modo de jogo que eu estou utilizando ela é aqui no league boss né utilizando ela aqui até ajudando ali a fazer um dano razoável na naquelas férias ali principalmente nas caudas é um herói mano essa black phoenix aqui vou te falar com você que se eu tivesse condições de colocar ela level 200 eu usarei a ela em todos os jogos de jogo tá porque assim pelo que eu tava olhando aqui as habilidades dela a habilidade ativa dela é muito boa vamos começar a falar aqui sobre habilidade ativa dela aqui eu vou pegar aqui já do level do level 20 né que a última é mais forte beleza só um minutinho aqui só pegar aqui a tradução que eu fiz que é assim a gente tem que fazer a tradução das habilidades dos heróis aqui é o seguinte ó usa usa energia de outra dimensão para criar um meteoro que atinge os inimigos mais próximos é o herói prioritário né primeiro ela vai usar a habilidade dela ela vai priorizar primeiro os heróis se não tiver heróis aí ela vai atacar as construções mais próximas distribuir 240% de dano para os alvos dentro do alcance de 4 grados e atordoar por três segundos você vem além de causar dano vai atordoar por três segundos vamos aqui eu ia falar aqui a respeito dos anéis aqui mas vamos continuar e gera um anel de energia que assim que atinge o sol que assim que atinge o solo para ter um efeito duradouro determina a área de 30 segundos então ela usabilidade dela causa dano nos inimigos atordoou por três segundos e faz um anel ali é que vai durar 30 segundos né o efeito dos anéis são seguintes o anel roxo diminui a velocidade de movimento o anel vermelho aumenta o dano recebido pelo herói o anel amarelo diminui o ataque do herói então assim além dela além dela dá dano atordoar por três segundos ainda tem essas outras três habilidades aí que ela pode é causar no herói diminuição de velocidade diminui o dano ou aumentar o ataque que eles vão receber top demais lá isso aqui eu falasse aqui se eu pudesse colocar ela aqui no level 200 eu usarei ela tranquilo tranquilo deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui vocês já devem ter usado ela aí vocês devem saber como é que funciona bom vamos aqui rapidão vou colocar só ela o único ruim na habilidade dela que ela mesmo no 20 ela vai usar a habilidade dela com dois de rage né algo que demora bastante porém a habilidade dela carrega bem rápido né é coisa de 4 5 segundos então eu joguei um anel anel vou jogar que é o segundo terceiro anel o quarto anel acho que dá para jogar 6 anel antes de usar a habilidade de erros ó foi esses quatro cinco seis agora não dá para jogar mais que eles vão começar a desaparecer ó olha lá tá vendo a hora que eu fui jogar o sétimo desapareceu então dá para jogar seis anéis aí nos inimigos o único ruim é como eu falei o tempo de recarga da habilidade dela demora bastante eu ia falar ali os habilidades de deus dela mas eu vou deixar ali mais para frente daqui a pouquinho vou usar a habilidade de deus dela vocês vão entender porque a habilidade dela de de suporte né a habilidade dela de suporte é igual à habilidade exclusiva tá é a mesma coisa então assim o efeito que que tiver ela aqui de suporte o efeito que ela vai dar de suporte em algum herói vai ser o efeito mesmo efeito se você tiver usando ela para atacar ela perde 3% de hp que ganha 10% de aumento de ataque toda vez que ela usar a habilidade então usou a habilidade ela perde 3% de hp aumentar o ataque em 10% tá é a mesma coisa é guarda de skill né a habilidade de guarda dela aqui ó cada edifício destruído fornece 80 mais 15% no caso aqui que traduziu com 80 mas ele tá 120 né fornece 120 mais 20% de ataque a black fênix então se você tiver usando ela no ataque é no quer dizer se você tiver usando ela na defesa sempre que os inimigos destruir uma construção ela vai aumentar o ataque dela é algo também que parece que é bem útil na defesa né mas eu não sei se usar ela na defesa não e por último aqui habilidade de deus ó é centralizado no anel de energia gerado pelo próprio arremesso causa 160 de dano aos alvos dentro da grade dentro de 5 alcances né é essa habilidade dela que é o seguinte né vamos voltar aqui de novo naquele modo de teste vocês verem ali vou usar aqui vou tentar usar os seis anéis dela primeiro né lá vamos lá vamos ver se é que é um dois três assim que eu usar ali o sexto anel já vou usar a habilidade de deus a habilidade de deus dela é o seguinte ela ativou a habilidade de deus vai dar uma explosão ali né é nos anéis e o alvo que tiver próximo ali vai receber esse dano olha lá vou usar a habilidade de deus agora todos os anéis dela explodem tá vendo ó eles explodem a partir do centro né então acaba que causa dano aí em todos os heróis que ela atingir com esse anel é uma muito top essa habilidade dela tanto habilidade passiva e quer dizer tentabilidade ativa contabilidade de deus é algo muito top quer ver vou usar aqui de novo e seis anéis quatro vou usar mais um que tiver a habilidade de deus ela assim ela vamos aqui de novo lá boa mano muito top muito top a habilidade dela essa aqui é um herói se eu tivesse condição de colocar ela no level 200 com certeza eu usaria ela tá com certeza mesmo é ela é um herói aéreo né inimigos aí é inimigos que ataca a terrestre não ataca ela então basicamente ela level 120 ela leva 200 né a gente poderia atacar com ela igual ataca com magneto né colocando ele em cima do do itigo ou do hook dos outros heróis não atacar ele esperava ela causar uma certa quantidade de dano destruir bastante construções depois colocar os outros heróis deixa eu pegar aqui um comando bem fraco pra gente fazer um teste bem rápido aqui coloquei ela aqui no no set line up né deus rede tocava uma vez estranha hoje não sei porque o que eu vou colocar aqui ó vou colocar aqui o magneto só pegar um pouco de rede ele pra ela né pra mim usar a habilidade dela mais vezes senão vai demorar bastante ali ó usou já um anel vamos jogar o segundo ela vai por ela vai jogar todos os anéis aqui em cima do thor tá enquanto ele não morrer ela vai jogar tudo em cima do thor o thor tá movimentando ali porque os mercenários que andam junto com ela e mercenário terrestre né isso aí que é abacalha ela também ó vou jogar mais um aqui em cima do thor eu vou usar a habilidade dela agora ó vai dar explosão só nele aqui ó assim não matou porque ela não tá no level máximo dela né se ela não tivesse no level máximo dela com certeza ela mataria ali só com a explosão do da habilidade deus dela ou até até antes né só jogando ali o meteoro né esse raio que ela que ela faz ali eu não sei se eu expliquei no começo é um meteoro que ela joga que quando ele atinge o solo né atinge ele o solo o inimigo ele vai gerar um anel ao redor ali tá é como eu falei se eu tivesse condição de colocar no 200 eu usaria tranquilo agora é muito boa a desvantagem dela que o mercenário dela é terrestre se fosse aérea ia ser muito top ele ia ficar bem mais forte equipamento nela eu recomendaria usar o thor separa também acho que ficaria melhor com ela para fazer um ataque a distância a hero estrange a gente tem que aumentar de todos os heróis depois eu aumento aqui o artefato exclusivo dela é bem difícil de pegar assim não é difícil de pegar só usar ela 5 vezes na arena 5 vitórias na arena com ela desbloquear o artefato exclusivo dela e eu quis dizer assim que reparar o artefato que é difícil porque é mil fragmentos né bom espero que tenha ficado bem claro aí a respeito aí da da black fênix beleza eu vou terminando aqui o vídeo peço a você para deixar o seu like se você não foi inscrito no canal se inscreva beleza fiquem com deus até o próximo vídeo valeu